mas que pacotão é esse da Shopee, olha a novidade que veio dessa vez olá pessoal, me chamo Diego e sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal bem pessoal, nesse vídeo de hoje eu estou com mais um pacote aqui da Shopee tem alguns produtos bem interessantes, é um pacotão bem legal tenho certeza que vocês vão gostar não fui taxado, não paguei o espaço postal, não paguei nada só paguei o valor do produto, a única coisa que eu fiz foi informar o CPF então vamos parar de enrolação e já vamos lá abrir esse pacote mas antes se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal deixar seu like que é muito importante e também ativar o sininho de notificações porque assim sempre que eu postar um vídeo novo vocês vão ser os primeiros a ser notificados então vambora, pega minha faquinha aqui, olha que pacotaço a Shopee está ficando igual ao Wish, está mandando tudo de um pacotão só está bom também no Cobra Freight, o valor mínimo 10 reais vambora eita, simbora 1, 2, 3, vamos lá deixa eu ver olha que bacana, vou começar primeiro por esse aqui esse não tem mais nada, vamos calar vamos começar por esse deixa eu botar aqui caramba, olha só que massa são garrafas de caminhada muito legal olha olha que bonitinho o patinho bem bacana muito bonita olha que legal metal e aqui veio um ai meu Deus, mosquetão na verdade esse aqui é um mosquetinho, pequenininho bem top olha que bacana olha bem legal aqui veda bem, olha só bem massa vamos voltar para cá poxa que maneiro isso aqui é para minha filha tá gente para minhas duas filhas na verdade vamos lá elas vêm bebendo água na minha garrafa então falei agora vai acabar esse problema vou comprar uma garrafa para vocês lá da Shopee olha o outro que bonitinho olha só que lindeza poxa coelhinho olha muito bonito também a mesma coisa aqui na ponta tem como se fosse um o-ring né de vedação que impossibilita da água sair muito legal tá aprovado vamos botar aqui tá tão bonitinho deixa eu botar aqui olha o bonitinho o patinho eita olha lá que bonitinho uh agora esse aqui esse aqui eu já vou falar o preço tá galera e também todos esses produtos do vídeo o link vai estar aqui na descrição quem quiser estar adquirindo vocês vão gostar aí hum opa vamos botar para cá isso aqui é um mini aspirador portátil para você tá esperando aí o tecado do seu notebook que as vezes cai a sujeira e fica impossível né e você tá retirando né vou logo testar ele aqui para poder ver se funciona realmente olha aqui ó aspiradorzinho de pó vamos ver se funciona tá para cá ó fiozinho grandinho aqui na frente aqui na frente tem uma escovinha também ó uma escovinhazinha para você e aqui ó aí que bacana aqui dentro tem um filtro deixa eu ver se sai ih ah sai aqui ó um filtro ó beleza o bom nesse filtro é que você pode estar botando até um TNT né depois que esse daqui ficar sujo né deixa eu botar para cá vamos lá vamos botar esse aqui para cá para cá vou ligar aqui no meu adaptador ih ó pegar uma sujeira aqui improvisada botar uma sujeirinha aqui ó não sei se vocês conseguem ver aí ó sujeirinha aqui vamos ver mas rapá caraca 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 olha aqui o troço é bom mesmo hein tem a luzinha aqui também ó ele só não tem botão ah tem aqui atrás ó tem um botãozinho aqui ó ó e tem duas velocidades ó ó uma agora ó outra caraca que bacana hein vamos tirar aqui para ver se sugou alguma coisa vamos ver ó ó que isso hein o pessoal reclama que eu fico falando muito ó ó né aqui caraca hein beleza hein deixa eu ver o preço aqui para passar logo para vocês ó deixa eu ver o precinho que estava aqui na embalagem botei aqui ó vamos lá aqui a garrafa a garrafa saiu a 14 reais cada garrafa e esse daqui saiu a 9 reais tá esse aqui eu achei mais barato na wish na wish eu achei só pagando o frete achei ele a 5 reais se eu não me engano mas tá bom também né paguei 9 reais nele tá bom não tô saindo tanto no prejuízo né e esse outro que tá aqui que já vamos abrir ele me custou 40 reais vamos botar para cá aqui bacaninha pô beleza é muito bom quando o produto vem e você gosta né que dá tudo certo é muito bom vamos ver esse daqui ó esse aqui grandão ó tá bem o plásticozinho dele tá mais sofisticado hein vamos ver aqui ó eita aí já tô já comprei a câmera para poder fazer uma live aqui quando for fazer o sorteio da câmera beleza da outra câmera na verdade né que ficou parecido né outra câmera que eu vou estar sorteando lá no meu instagram se você não me segue lá olha isso que coisa mais linda gente caramba olha esse aqui cara olha que bacana para fazer uma live deixa eu tirar olha só caraca gente olha muito top olha isso que incrível caramba olha aqui olha muito bonito olha aqui o fio o fio é como se fosse uma corda olha aqui tem o volume para você aumentar olha ligar e desligar vamos ver aqui esse essa cordinha aqui caraca eu não imaginava que era tão tão bonito se não olha só e é bem e parece ser de uma boa qualidade olha que bacana olha aqui microfone né olha o fone e o microfone e isso aqui ó é uma corda gente deixa eu ver se consigo botar bem perto para você ver é uma cordinha não dá azul essa câmera não dá azul nem por um raio isso aqui é uma cordinha ó caraca hein muito bacana agora eu vou instalar ele para ver se o áudio dele é legal ó aí vai rolar uma live muito bacana olha isso aqui é muito massa ó tem uma palavra para descrever esse headset sensacional cara isso aqui é aquele tipo de produto que é bom bonito e barato sem palavras muito bom cara olha aqui não machuca em nada totalmente acolchoado pô top o áudio muito bom para vocês terem uma ideia olha só o áudio aqui agora olha o áudio aí ó diferença para vocês verem muito top mesmo ó cara podem comprar sem medo de ser feliz pessoal o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like que é muito importante até o próximo vídeo que Deus abençoe a todos e tamo junto sempre tchau